Olá, estudante! Eu sou a professora Alcione Costa, sou professora de língua inglesa na rede municipal de Lorena. Sou professora na Escola Caique e leciono para o Ensino Fundamental 2, para o 7º A, 7º B, 8º A, 8º B, 9º A, 9º B. E hoje vim falar com você, que é meu aluno. Vim lembrá-los da importância de terminar o ano com êxito, que vocês fazerem as atividades propostas nos posts. Não só na minha matéria, mas nas outras matérias também. Porque se vocês fizerem todos os posts, vocês vão ficar com satisfatório. Consequentemente, já vão passar de ano. Quem não conseguiu realizar o post teacher no 1º semestre, pode fazer as atividades no 2º semestre. No 2º semestre é até mais fácil. É o post 9, post 10, post 11, post 12, post 13 e post 14. São só 6 posts. Bem fácil. Está bem fácil para vocês realizar e passar. Está faltando pouco, gente. Nós estamos terminando. Olha só. A semana do dia 30 do 11 vai ter plantões para vocês terem dúvidas de todas as matérias. Essa semana. Na semana do 30 do 11, você pode tirar dúvidas com todos os professores. Só olhar no horário, no WhatsApp, nos grupos. A semana do 11 e do 12 também vai ter plantões de dúvida. Dá para vocês tirarem também dúvidas. Então, teacher, tem como falar que eu não vou fazer? Eu não sei fazer? Não. Se você quiser fazer, você vai fazer. Tem até uma frase que é do ex-presidente Barack Obama, que ele fala. You can. Você pode. We can. Nós podemos. Eu acredito que você, que é meu aluno, você pode. You can. Você pode terminar o ano. Você pode passar de ano. Você pode conseguir ir para outra série sem passar pelo conselho. Eu acredito muito nisso. E eu vou aguardar as atividades. E espero que vocês realizem as atividades dos colegas também. Vou esperar ansiosamente as atividades de vocês. Vocês têm a semana de estudo. O período de estudo de vocês intensivo, para aqueles que estão atrasados com os posts, é do dia 7 ao dia 15 do mês de dezembro, é o período de intensivo, de recuperação. É o período de vocês recuperar o que vocês perderam. E você que está muito atrasado, talvez você não dê conta de todos os posts. Não tem nem como, quase. Quem deixou para o final do ano. Mas você pode fazer os posts no segundo semestre, como a Tietchan já falou. Vocês podem fazer. Pessoal, não desanime. Não desanime. Porque foi um ano difícil. Os professores tiveram que aprender a dar aula, a mexer com as ferramentas. Vocês tiveram que aprender também a trabalhar no computador, fazer os homeworks, as tarefas no computador. Então, a gente sabe de toda dificuldade. Mas, não é por isso que vocês não vão se esforçar. Vocês podem ir lá na escola, pegar atividade impressa. Vocês podem chamar o professor para tirar dúvida. Você pode entrar nos prantões que tem durante a semana. Você pode chamar o professor no WhatsApp. Então, gente, vamos lá. Let's go. Go ahead. Vamos em frente. Go ahead. Vamos terminar o ano com o extra. Vamos. Alright. Tudo certo. A gente vai esperar as atividades. Então, vou esperar as atividades de você que é meu aluno. You can. Você pode. Então, eu vou ficando por aqui. Bye. See you. Nesta escola vou ficar Alguns anos a aprender É crescer como pessoa Poder dar-te a receber Construir o meu futuro Na minha segunda casa Aprender e ensinar Saber ser e saber estar Desde a minha caminhada O sentido do saber Lá do lado Lá do lado Concebidos Eu sei que poderei crescer Sou o futuro Sou a esperança Sou o melhor que há no mundo Sou Uma criança Sou a alegria Sou a alegria Sou a paixão Sou a história Sou a história Que muitos de vós Lembrarão Vou fazer novos amigos Encontrar os conhecidos Com a luz Com a luz em meu redor Tirei um mundo melhor A minha escola Querida Ainda vou ter soldados Dos atraídos Dos atraídos E das aulas As muitas amizades Nesta minha caminhada No sentido do saber No sentido do saber Lá do lado com os amigos Eu sei que poderei crescer Eu sei que poderei crescer Sou a alegria Sou a alegria Sou a paixão Sou a história Que muitos de vós Que mudará Sou o futuro Sou a esperança Sou o melhor que há no mundo Sou Uma criança Sou a alegria Sou a alegria Sou a paixão Sou a história Sou a história Que muitos de vós Temoraram Sou a escola 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 Sou a escola